Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês dessa foto que eu posto da Malu. Eu não ia nem postar ela, porque eu sei quanto isso me machuca ainda. Já falei pros seguidores mais antigos sobre isso, que a gente teve dois filhos e um... A Vitória, que era um menino, foi pra UTI. Seu prematuro, foi pra UTI e faleceu. E isso aí é uma coisa que me machuca demais, eu não gosto de falar. Mas eu precisava desejar esse Dia das Mães, porque eu sei o quanto é importante pra Malu isso. Sei o quanto ela sofreu. Então eu fiz essa homenagem pra ela e disse a ela que a gente vai ter outros filhos. Que os nossos, que a gente teve, que tá com o Papai do Céu, estão bem cuidados. Muito mais bem cuidados do que com a gente. Tenho certeza disso, a Vitória e o Pedrinho. E ela vai ter outros comigo, né? Logo, logo a gente vai ter outros. Logo. Aguardem. E é isso. Pra quem não sabia, os seguidores novos, a gente... Já Malu já engravidou, a gente já foi pai e mãe. E estão com o Papai do Céu agora, os dois filhos da gente. Isso aí.